Vamos falar agora de carnaval, galera, porque o carnaval já acontece aqui em Juiz de Fora, ó. No sábado, dois blocos tradicionais ali, eles se readequaram, né, às novas normas e aproveitaram ali a folia e saíram nas ruas. E, é claro, a nossa equipe, que não dá ponto sem nó, tava lá acompanhando a folia. Desde os tempos da vovó já se dizia, aqui não há lugar pra preconceito. Este ano, esta foi a bandeira levantada pelo Bloco Domésticas de Luxo. Conjeito, sempre consigo, nos seus olhos sou a luz. Doméstica, doméstica de luxo, sempre será a dona da alegria. Foram 60 anos desfilando com a blackface. Os foliões se caracterizavam como mulheres negras, o que com o passar do tempo causou incômodo e foi visto por algumas pessoas como racismo. Segundo o presidente do Bloco, essa nunca foi a intenção e, por isso, eles se adequaram. E, na verdade, esse viés preconceituoso e racista nunca existiu no Bloco. O Bloco foi fundado em 1958, né, sempre tivemos o maior respeito por todas as pessoas. E a gente tá vindo com uma cara nova esse ano, né, mostrando que não é a cor da nossa cara que dita, né, que vai ditar a nossa alegria, a nossa irreverência. A gente quer dizer pra todo mundo que é isso aí. Doméstica é só alegria, só felicidade, só irreverência, só respeito a todo mundo. Não tinha quem não se rendesse à alegria do Bloco. Eu sempre falo uma coisa, o meu coração não pulsa, o meu coração samba. Eu tenho o carnaval dentro da veia, eu amo isso aqui, ó. Isso é minha vida, minha razão de viver é isso aqui. Nós temos que dar o maior destaque, entendeu, às causas sociais principalmente e combater toda e qualquer forma de preconceito. Sem deixar a festa de lado, o Bloco, o meu concreto tá armado, também acha que carnaval é forma de protesto. Por isso, o samba enredo desse ano exalta a educação. Porque hoje o que mais sofre é ataque, né, realmente, corte e tudo. E a gente veio com esse tema justamente pra realmente lutar pela educação, porque eu acho que sem educação não chegamos a lugar nenhum, realmente, né. Esse foi o ano que marcou o retorno do meu concreto como Bloco. Em 2018 e 2019, eles desfilaram como um ato pacífico, já que moradores da região reclamaram de perturbação do sossego. Eu sempre venho e aí, os anos que não teve o Bloco, eu fiquei chateada e agora oficialmente voltando. Tô muito feliz em participar. A bateria Mirim, Mocidade Alegre de São Mateus, fez o som do Bloco. Os melhores bloquinhos que tem é esse aqui, ó, pré-carnaval. Tudo de bom, tá? Vocês estão de fora? Pode vir para a gente de fora, que são os melhores bloquinhos. Música Música